Fala aí galera, Papo Fuleiro Blackstone, mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a sessão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo Você pode estar dando deslike, e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações Agradecer a rapaziada que participou da live aí, trocando uma ideia muito bacana Não tem como a gente fazer o cronograma do canal, colocar os quadros fixos, porque está acontecendo muita coisa Voltaram as tretas de arquibancada E temos aqui algumas imagens aí, alguns vídeos, pra poder ilustrar isso aí Mas antes que eu comece este conteúdo, eu quero falar pra você que a Brawler A Brawler está com uma linha super bacana, uma linha hooligan Você que se interessa aí pela linha hooligan, gosta de desenhos aí, de personagens hooligans A Brawler tem um excelente trabalho, e junto com a Head Coach, com o seu trabalho de fightwear E acessórios para treinamento, kimonos, caneleiras, tem suplementação na loja Enfim, você pode aliar a sua moda hooligan com a sua moda fight Então procure aí a Brawler e a Head Coach, que você vai também estar ajudando o canal Antes que eu comece este conteúdo, solta a vinheta Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra conta Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo federal, no clássico, o bicho pegou lá em Curitiba, lá no Paraná, lá no Paraná, lá no Paraná, o bicho pegou lá no Paraná, em Manaus, vamos começar a pensar que isso tudo faz parte, está tudo no contexto, tudo no contexto de organizada, invasões de lado, troféus, graças a Deus não tivemos nenhum relato de óbito, porém, porém, as torcidas organizadas sabem que existe um novo modo de torcer, se estiver na disposição de enfrentar o que for, está bacana, vamos que vamos. Vou soltar as imagens para vocês darem avaliar o que aconteceu. Primeiro, primeiro, eu vou oferecer para você, você quer fazer o seu material, camisa, short, enfim, casaco, DG Esporte, é o meu amigo do Diga, o DG Esporte, você que estiver interessado nessa linha de produtos, de fazer camisas, de fazer bonés, procura lá, DG Esporte, você vai estar ajudando o canal, e se você não tiver a arte, não tiver a arte para este material, Cleber Marins, meu parceiro Cleber Marins, procure lá o Cleber Marins aí, que ele vai te dar um super desconto, vai te dar um super suporte aí na sua arte. Vou soltar as imagens de tudo o que aconteceu, e aí, a gente volta, se liga para o jogo, aí não tem chance de ficar fazendo esse tipo de palhaçada, mas infelizmente, nas leis brasileiras, né, essa frouxidão acaba acontecendo isso. Lamentavelmente, né, cenas lamentáveis aqui no estádio Mané Garrincha. Isso aí também, rapaz, cadê aquele isolamento? Cadê aquele planejamento também para se isolar as torcidas por aqui? É, não tem. Você vê que o policiamento está ali tendo problema com a grade, né, quer dizer, o Mané Garrincha hoje é um estádio todo travado, né, cheio de grades, mas aonde precisa, parece que não tem, né, o negócio não funciona bem. Aí, é. Lamentavelmente, acaba-se o espetáculo dentro das quatro linhas, impossível de ter jogo desse jeito, rapaz, confronto. É, e aí quebram cadeiras, extintores, né? É, isso é do mesmo, o problema é a parte física, da integridade da pessoa, né? É, e até o policiamento não chega ali, o pau quebrando e os policiais não sobem. Não com medo de que, meus queridos, vão pra cima, aí. Meu Deus do céu, eu vou te falar. Agora sim, a contenção feita pela polícia nesse momento, pra tirar um pouco da parte dos torcedores Anílio Gama e da Brasileira aqui no estádio Mané Garrincha. Infelizmente, a cadeira será regressada, a mesa será regressada. Não, não há essa necessidade, ministro. Que agora, pelo amor, agrade e se quiser que venha e foi. A gente tem uma coisa, não imagina o setor da polícia do Maringá e os torcedores do Atlético estão correndo pra cima da torcida do Maringá. O que está acontecendo aqui é um absurdo. Sem fim, a cara briga corporal entre os torcedores. Gente, não tem polícia militar dentro do estádio. Tem guarda municipal, tem ambulância, tô vendo aqui do lado da guarda municipal. E a guarda municipal, até a gente vai dar mandamento daqui a pouco, se não conseguiria, a guarda municipal não sabe o lugar em que ela está. Agora eu vou voltar aqui no vídeo, porque a confusão... Os torcedores do Atlético, nesse momento, estão dentro da torcida do Maringá. Estão dentro da torcida do Maringá e estão com pedaços de pau ali. A briga continua. Na verdade, não é nem briga, tá, gente? É a torcida do Atlético que vai pra cima da torcida do Maringá, que nem o pessoal... Olha que absurdo, gente. Porque o torcedor... Eu não sei se é a terra, se é ferro ou se é madeira, tá? Gigante. E batendo nos torcedores do Maringá, que só estão ecoando, não estão correspondendo, tá? E agora os torcedores saem correndo. E agora os torcedores do Maringá já estão dentro da torcida do Atlético em grande quantidade. Gente do céu, que é batalha tampal aqui nesse momento no Estádio de Feires. É um ala surdo, gente, o que está acontecendo aqui. É um ala surdo mesmo, tá? Tudo isso aí no anema do lado de lá, que eu vou boticar, né, das cadenas. Tudo isso na arquivoçada, tá? Não tem polícia militar dentro do estádio. Não tem polícia militar dentro do estádio. Como eu disse, a Guarda Municipal não se mexeu, agora apareceu a polícia ali. É agora sim ali, negaço, baixo, baixo, agora apareceu, eu não sei se contém ali, o batalhão da polícia. Aí virou lá, virou o que está acontecendo. Virou a polícia, dando uma treta lá. Ah, eu sou só a polícia, eu vou ao portão, vou deixar o bicho dele. É igual o cachorro, aquele cachorro que ela atira, né? Só aquele cachorro que ela atira o portão, você vai ao portão. Olha o sorvete, uns cachorros em cima dele, uns parados. Ih, olha lá, olha lá, os caras meteram o pé na polícia lá. Ih, olha lá. Ih, agora vai junto. Ih, olha lá, velho. É, a torcida está batendo o policial. É, agora que vão escutar. É, os moleques da torcida estão lá. Olha lá, os caras lá no escutão. Olha lá, Reinaldo. Oi, Reinaldo. Ui, eu lá, velho. O gol, amor, é do nosso. Deixaram os caras pesados. É, o recado é a polícia tem que chegar. Olha lá, o que é a batera desse carro aqui, os caras. Olha lá, agora abriu, agora abriu. Quer ver os caras correm agora? Pulou já um para cá, olha. Olha lá. Ih, mano, começou. Começou cedo. Olha lá, caiu não, não. Olha lá. Olha lá. Começou cedo o mapa, os caras vão provocar, né? Olha aí, os caras do Atlético vão atravessar agora. Os caras do Atlético vão atravessar agora. Olha lá, eles vão atravessar. Olha lá, olha lá, os caras do Atlético. Olha lá, cadê os baringados, vamos ver. Não vem aqui não, se vir aqui tá fodido. Eles vêm pra cima lá. Abre o nosso. Olha os barrigares correndo. Olha só. Meu Deus do céu. Vou falar os pontos negativos de tudo o que aconteceu e vou falar os pontos, vamos dizer assim, positivos. Existem pontos positivos em tudo o que aconteceu. Tu vai lá em Brasília, do Instituto Federal, o torcedor do Gama foi lá no torcedor do Brasilense, porrada comiu e tal. E aí a gente começa a ressaltar que voltam a acontecer as brigas dentro do estádio. Dentro do estádio. Ponto negativo? Vamos para o ponto negativo. Ponto positivo, o negocio saiu na porrada lá, quem brigou na mão brigou na mão, jogaram uma cadeirinha para lá, um negocinho para cá, enfim. Mas não morreu ninguém, entre mortes e feridos não morreu ninguém. Tivemos lá feridos. Já no jogo do Atlético, os caras foram lá na torcida do Maringá, derrubaram o portão, depredaram mais um estádio. E aí, o torcedor do Maringá quis bater de frente. Não sei o poderio de fogo da torcida do Maringá. Mas bateram de frente e tal. Ficou um candango mal. O Atlético Paranaense lá no chão, dos fanáticos. Perdeu esse material, troféu, galera zoando. E vamos lá, tinha coroa chamando para a mão, não sabe nem a gravidade da coisa. Enfim. Mas a gente tem começado a se atentar pelo seguinte. Ano de pandemia firme, voltando, não chegando, essa variante, essa Omicron chegando e arrebentando e tal. Redução de público em vários locais, redução de público em show, redução de nada. E aí, será que teve redução de policiamento? Porque, se a gente pegar aí um pouco antes, 2019, 2020, antes de fechar, não tinha mais briga em torno do estádio. As brigas eram distantes. E agora está correndo dentro do estádio. Seria um afrouxamento da corda para que a gente puxasse e botasse no pescoço e eles puxaram? Não sei. Porque aí eu começo a me recordar que no final do Campeonato Brasileiro, quando voltou o público visitante, teve lá aquele policiamento maroto do Corinthians e Inter, que deixa chegar as vias de fato. você começa a ver brigas perto do estádio, coisa que não acontecia. Aí você viu agora Atlético Paranaense e Paraná, novamente os fanáticos aí envolvidos em tomudo. A cavalaria gravando. O cara da cavalaria gravando o acontecido. E a gente começa a tentar pensar do outro lado. Não com a emoção de brigar na pista. Quem gosta de brigar, brigou aí. Foi bacana, para quem gosta e tal. Mas a gente começa a pensar que está muito fácil. Uma coisa que estava tão difícil de brigar perto do estádio. Dentro do estádio, então, nem pensar cordões de isolamento do torcida no sul ou no norte. E agora as torcidas conseguem correr dentro da arquibancada, pular grades e tal, e se encontrar. Então a gente tem que começar a ver que este ponto aí pode ser um caminho pode ser um caminho para que já vimos lá em Pernambuco. Dica-se de passagem pessoal de Pernambuco falou Tobé não teve tiro, Tobé não teve tiro, tem que apurar. Tudo bem. Vamos lá. O canal não dá a notícia. O canal comenta-se o que aconteceu. Inúmeras mensagens, inclusive pessoas com contato com a mãe do rapaz que não desmentiu que era tiro. Do tal Cid. só disse que ele não tinha falecido que a informação não era correta que ele estava num estado grave no hospital. Inúmeras mensagens, inúmeras relatos de que o Cid tomou um tiro, nosso humano tomou um tiro, nosso humano tomou um tiro. Então o canal não deu a notícia que ele tomou um tiro. O canal comentou a notícia. Ponto final. E aí já vimos lá uma movimentação para que não chegue mais visitantes em Pernambuco. Caminhamos a passos largos para ter novas proibições, novas sanções sobre torcida organizada. Mas por quê? Tobé, mas torcida organizada é briga. Tudo bem. então vamos fazer consciente. Vamos fazer sabendo que vão ter punições. Ponto. Vamos parar de falar poxa, puniu a gente, somos vítimas da sociedade, vamos parar com isso. Ah, o Ministério Público está nos perseguindo. Vamos parar com isso. Vamos parar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a merda e assumir a merda e vamos ver o que vai dar lá no final. Acho que fica mais bonito do que se vitimizar. E aí chegamos num ponto onde aqueles que comandam a organizada, aqueles que amam a organizada, querem a organizada envolvida nisso, né? Vamos fazer o seguinte, tem um bom desgosto de porrada? Vocês podem ir, mas não tem material da torcida. Não vistam nada da torcida. vocês estão proibidos de ir pro caú com material da torcida. Quer torcer? Quer bater palma? Acabou a porrada? Voltou? Bota sua camisa e vai pra arquibancada. Lá, 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 lá. Tudo bem. Porrada sem material da torcida. Arquibancada você pode usar. Porque se você for pego lá fora, bonitinho, você vai responder por você. Não sou de torcida nenhuma. Eu gosto de brigar. E acabou o problema. Se você briga porque gosta de brigar, você não precisa estar com a cabeça da sua torcida. Você não precisa desenvolver a instituição. A instituição não foi feita pra brigar. Então, eu acho que é um bom caminho. Eu só acho. Diferente de caminhadas. Diferente de caminhadas. Caminhadas para o estádio. Lógico. Geral, vai, aquele blocão, maneiro, tal, 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 tal. Encontrou a porrada com o meu? São outros que é o que a gente fala. Consequência. Encontrou. Estou no meu caminho reto para o estádio. Os caras vieram e blá, porrada com o meu. Aí sim, é o que a gente fala. Consequência. Consequência de que? De você ser desorganizada. Estou no meu caminhado. Os caras apareceram lá na esquina. Caralho, os caras aqui, bá, porrada com o meu. Diferente de você marcar pela internet. Diferente de você marcar pela internet e brigar. Não precisa de camisa torcida. Vai lá. Faz o teu papel lá que você gosta de fazer. Vai. Voltou vivo, graças a Deus. Está com o seu ingresso. Que não adianta querer ser o brigão e não pagar ingresso. Paga o seu ingresso. Paga o seu ingresso. Aí entra. Bota a sua camisa torcida. Comemora. Vai, 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 coopera com a torcida também, pô. Então, é mais ou menos isso aí que isso aconteceu. Sem deixar passar, lá em Manaus, o pessoal daquela bandeira da ira, lá em Manaus, o pessoal do Fast. Dizem que foi o pessoal do Fast, aí o 36º pelotão, parece, pegou a autoria da coisa e tal. Enfim, não sabíamos nem que o Fast tinha uma torcida de Põe o Cruzado, né? Enfim, é troféu. Tá valendo, tá no jogo. Botou a bandeira lá, não ficou de olho, compadre. Aí, já era, perdeu, perdeu. É normal. Correr atrás de prejuízo. Não vai correr atrás da casa dos outros, invadir casa de quem tem bandeira, não, espera o jogo, espera a oportunidade, porque ela vai aparecer. Então, galera, foi movimentado? Obrigado aí, pô, tá seguindo lá no Instagram que tá explodindo. Obrigado por ser inscrito aqui no canal. Chama seu amiguinho aí, viu o Papo Fuleiro lá, se inscreve, se inscreve, se inscreve, que a gente vai tentar, né, cada vez que o canal crescer mais, tá fazendo mais coisa legal pra vocês aí. Do mais, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e... e aí, oi, oi. oi.